Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal no jogo Outlast 2, pessoal tem uma cena no jogo que eu não sei se se trata de um easter egg para fazer uma referência ao Outlast 1 ou se pode ser uma teoria em, eu ainda estou convicto que o nosso personagem completamente louco, ele alucinou boa parte do jogo e isso até vou provar em outro vídeo aí para vocês, eu estou convicto dessa teoria, mas tem dois elementos que vão de encontro com essa teoria, na verdade vão um pouquinho contra e eu quero mostrar para vocês, mas são dois elementos extremamente sutis, Primeira coisa que eu quero mostrar, eu quero mostrar uma cena do Outlast 1, vai aparecer minha voz aí de fundo né, porque enfim, é o meu gameplay que eu gravei, por sinal se você não viu vai lá assistir porque está aqui no canal, mas escuta o que esse NPC fala, Ok, até aí, nada demais, enfim né, eu pensei que estava na cadeira aí, fala essa frase, beleza né, tranquilo, agora vamos olhar no Outlast 2, logo depois que tem aquele primeiro clarão, se a gente voltar um pouquinho e ver aquele tiozinho que estava cantando lá sentado numa cadeira, olha o que ele fala, olha o que ele fala, pessoal, eu não sei se é uma referência né, no Outlast 2 ou no Outlast 1, ou se quem sabe né, que eles vão explicar num DLC, o nosso personagem poderia até mesmo estar internado, enfim, ter convivido com esse maluco aí, com esse doido barrido, e ele está alucinando todo o jogo, né, ele está internado, enfim, em um outro hospício, sei lá eu que eles vão criar, mas a verdade é que tem essa cena muito parecida nos dois jogos, o que isso significa? Olha, por enquanto é cedo para dizer, mas que pode ser sim uma brecha para o futuro, é claro que pode. E aí, o que você acha? Quero que você coloque nos comentários se você acha que o personagem ele alucinou algumas partes, ou se você acha que ele está no motor morfogênico, está lá num hospício e está completamente alucinado. Certo galerinha? E tem também outros easter eggs que eu não sei se vocês se deram conta, mas no Outlast 1, o jogo faz muita referência a um filme que eu gosto muito, e já digo isso várias vezes, que é o Evil Dead, e aqui no 2, tem muitas referências ao filme do Freddy Krueger. Bom, não sei se todo mundo percebeu, mas se por acaso vocês não perceberam, e quiserem que eu traga um vídeo sobre isso, eu mostro as referências, porque assim, são iguais ao filme. Certo pessoal, não esquece de deixar aquele like para ajudar, coloco comentário com as coisas que eu perguntei, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!